Primeiro aumento do Bolsa Família, já tem data para sair, qual será o novo valor do Bolsa Família e como é que vai ser a questão dos pagamentos? Também, vão também ser discutidos também 13º, aumento de vale gás, novos beneficiários estarão recebendo também, mas tem tudo, é coisas boas, tem também as pessoas sendo bloqueadas, sendo cancelado ou até mesmo suspenso também do Bolsa Família por cometer erro infantil, a gente sabe que muita gente comete erro infantil do Bolsa Família. Fica aqui no canal que a gente vai tirar um pouco mais as suas dúvidas e explicar para vocês, falar um pouco mais sobre a questão desse primeiro aumento oficial do Bolsa Família 2024. Boa tarde, boa noite tá pessoal, boa noite para vocês aí, chegou no canal já vai esmagando o seu gostei, já vai deixando o seu like aí, é novo no canal, se inscreva no canal e aperta o sininho em todos que é para você receber todas as suas notificações, vamos lá. Vamos começar falando sobre a questão dos valores. Em primeiro lugar a gente sabe que o Bolsa Família oficialmente começa amanhã, o saque do mês de fevereiro não tem aumento, no meio de fevereiro, o aumento é a partir de março que o próprio governo prometeu, amanhã começam os pagamentos para quem tem o NIS 1 e sábado, depois da manhã, para quem tem o NIS 2 que será antecipado. Bom, e assim vai até o dia 29 de fevereiro. Já a questão do aumento do Bolsa Família, o governo federal trabalha em frentes. Bom, o que o governo vai fazer? O governo já tem o orçamento para 2024 sem o aumento do Bolsa Família, que ele liberou 170 bilhões, acho que vocês já sabem. O que muda agora é o governo achar uma solução para dizer de onde vai sair a renda, de onde vai sair a receita para pagar esse novo aumento. E esse novo aumento vai depender não do governo, claro, dos parlamentares, do Congresso em geral, para a questão da votação. Muito se fala no aumento ali de R$ 688,00, a média para R$ 712,00, que é o que eles querem, ou R$ 710,00, por aí, mais ou menos nessa faixa aí que deve ficar a questão do aumento. O novo, as pessoas que estão recebendo o Bolsa Família, também outros vão receber vale-gás pela primeira vez agora em fevereiro, tá? E a tendência é que o governo aumente esse número no decorrer do tempo, ou seja, mais novos beneficiários voltam a receber esse Bolsa Família. E você? Será que você está ansioso ou está ansiosa para receber esse Bolsa Família em mês... o décimo terceiro... o vale-gás esse ano? Eu tenho certeza que você gostaria muito de receber esse vale-gás. Falando em décimo terceiro, inclusive, está sendo discutido, vai ser discutido, se tomara que seja positivamente, né? Que o governo aumente o valor do Bolsa Família e tenhamos também um décimo terceiro no final do ano. A gratificante, pessoal, muito gratificante, quando chega dezembro, o governo, você saber que você pode contar com aquele dinheiro extra, um dinheiro que você recebe. Hoje, quem paga décimo terceiro, são pessoas, são prefeituras, são estados, que eles pagam esse décimo terceiro. O federal só pagou uma vez em 2019, na época do Bolsonaro. E de lá para cá, 2020, 2021 e 2022, também, no governo Bolsonaro, não teve décimo terceiro. E agora, também, em 2023 e 2023, também não teve décimo terceiro no governo Lula. Esperamos que, pelo menos agora, em 2024, possamos ter alguma novidade e essas pessoas possam receber esse décimo. A gente vai ficar acompanhando aqui, acredito eu que até o final desse mês vamos ficar sabendo sobre a questão do valor do aumento do Bolsa Família. Assim que tiver saído, eu trago essa informação para todos vocês. Peço para você deixar o like aí no canal. Obrigado por deixar o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí nos seus grupos, tá bom? E à noite eu volto e trago... Amanhã eu volto e trago outras informações para todos vocês. Valeu, galera, muito obrigado e boa noite a todos vocês. Valeu, deixa o like aí.